Você pode achar que tá devagar, Mas na calma a gente vai chegar lá. Pra quem sai em busca da perfeição, A pressa não é boa companheira, não. Cada um tem o seu jeito, Nem todos tem a mesma condição. Nem sempre já nasce feito, Às vezes precisa de um empurrão. Você pode achar que tá devagar, Mas na calma a gente vai chegar lá. Pra quem sai em busca da perfeição, A pressa não é boa companheira, não. Cada um tem o seu jeito, Nem todos tem a mesma condição. Feito Aragão, nem sempre já nasce feito, Às vezes precisa de um empurrão. Ninguém nunca sabe tudo, Pois há sempre alguém que sabe mais. É vivendo, aprendendo, Ensinando o que a gente faz. Essa vida mais tranquila, E um mundo melhor pra se viver. Devagar se vai ao longe, É longo o caminho a percorrer. Você precisa aprender a esperar, Cada um tem sua vez, E com jeito se chega lá. Pra quem sai em busca da perfeição, A pressa não é boa companheira, não. Cada um tem o seu jeito, Nem todos tem a mesma condição. Nem sempre já nasce feito, Às vezes precisa de um empurrão. Ninguém nunca sabe tudo, Pois há sempre alguém que sabe mais. É vivendo, aprendendo, Ensinando o que a gente faz. Essa vida mais tranquila, E um mundo melhor pra se viver. Devagar se vai ao longe, É longo o caminho a percorrer. Você precisa aprender a esperar, Cada um tem sua vez, E com jeito se chega lá. Não adianta empurrar, Pra fila andar. Aguarde na disciplina, Porque sua hora vai chegar. Você precisa aprender a esperar, Cada um tem sua vez, E com jeito se chega lá. Não adianta empurrar, Pra fila andar. Aguarde na disciplina, Porque sua hora vai chegar. Você pode achar que tá devagar. Tá devagar. Não adianta empurrar, Pra fila andar. Não adianta empurrar, Pra fila andar. Você pode achar que tá devagar. Eu tenho que achar que tá devagar. Tá devagar. Não adianta empurrar, Pra fila andar. Não adianta empurrar, Pra fila andar ou pra fila andar. Legenda Adriana Zanotto